E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing duplo. Eu fiz compras de pôsteres, de cartazes, com o Nelson Matanabi Jr. mais uma vez. Então eu vou mostrar essas compras que chegaram agora, mais as anteriores. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Então ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar esse vídeo com a última compra que eu fiz dele. Já está aqui, até tem um espaço maior aqui para eu mostrar para vocês. Os novos cartazes que chegaram e em seguida eu vou mostrar para vocês a compra anterior também feita com ele que tem bastante coisa rara. Então vamos lá pessoal, vamos descobrir o que veio aqui nessa embalagem e esse aqui realmente eu não me lembro quais são os cartazes que estão aqui dentro. Então vocês vão ter essa emoçãozinha aqui comigo e a gente vai abrir junto os cartazes aqui do meu amigo Nelson Watanabe, que inclusive eu deixei aqui embaixo na descrição o contato dele. Olha só, olha só, olha só oi, aqui tem banner nessa compra e também tem os cartazes pra propriamente dites. Olha só pessoal, muito bem embalado no plástico bolha, muito legal, né? Nossa, ele é muito caprichoso, tudo protegidinho. Mas vamos lá para o que interessa, que são os cartazes Eu vou começar aqui, pessoal, para ficar mais prático Nesse banner aqui, que eu não me lembro de qual filme que é Então a gente vai abrir juntos Ah! Ah! Já estava esquecendo Nelson, obrigado, esse aqui foi Inclusive esse banner, ele me mandou de brinde Esse daqui do Aprendiz Eu tenho esse filme aqui na minha coleção E agora eu tenho um banner também Olha só que grande, pessoal, ele brilha bastante, né? Enfim, é um banner Vou tentar ficar um pouco mais longe Para vocês verem a arte desse banner aqui Olha só que legal Do filme O Aprendiz Esse aqui eu tenho na minha coleção A versão em DVD Acho que não saiu ainda o Blu-ray Mas saiu o DVD A arte VHS também Mas eu tenho aqui do Aprendiz O DVD, muito obrigado, Nelson Muito legal esse banner aqui Com certeza vai enriquecer bastante A minha coleção Seguindo aqui O próximo, agora são os cartazes Propriamente ditos Vamos ver o que veio aqui Neste último lote Repito Em seguida eu vou colocar para vocês A compra anterior Que eu fiz com o Nelson Vamos ver o que tem aqui Olha só o mistério que veio aqui Ah, esse aqui Olha, pessoal Esse cartaz aqui é de locadora E eu não tenho problema nenhum Com as versões do vídeo Porque elas também estão ficando raras O filme é muito legal também Corte de fossa, pessoal Nel Olha só Que legal esse cartaz aqui Do filme Nel Infelizmente aqui eles ficam Fica mais difícil de gostar Por causa do enrolado Mas as cores estão muito vivas Aqui pessoalmente E está aqui o filme Nel Com lançamento da nossa saudosa Deixa eu tentar pegar aqui Para vocês verem Quem não se lembra da nossa saudosa Abriu o vídeo, né pessoal Lançava todos os filmes da Fox Da CBS Olha só que legal Nel É um drama muito legal também Seguindo o próximo Também da nossa saudosa Abriu o vídeo Um super suspense Olha só pessoal Tudo enroladinho Não tem marca nenhuma de dobrado A mão que balança o berço Olha só um baita de suspense Eu tenho o DVD na minha coleção Acho que não foi lançado em Blu-ray Eu tenho o DVD Essas que eu tenho E agora eu tenho o cartaz de vídeo De A mão que balança o berço Um super suspense Indico para todo mundo Mas todo mundo já deve ter visto É um super filme E o cartaz também é muito legal O próximo pessoal Olha Ai meu Deus do céu Esse aqui O estado dele Eu já vi esse daqui dobrado Mas enrolado assim pessoal Vamos ver se vocês conseguem adivinhar Michael Douglas e Sharon Stone Olha só que arte legal Bem simples Bem simples mas bem legal Instinto selvagem Olha só que massa Com esses tons meio azulados Aqui lançada pela saudosa L.Catel Que distribuiu os filmes da Columbia Em VHS Olha só Versão integral Sem cortes pessoal Que máximo Esse material aqui Original de Da época do lançamento Em locadora Do Instinto Selvagem Perfeito estado de conservação Nenhuma marquinha Novinho Novinho Olha pessoal O Nelson tem muita coisa legal Muito material legal Ele sabe que eu sou fã de terror Ele sempre me mostra Olha só Já tem esse aqui na coleção Que é o mestre dos desejos Eu tenho em DVD E agora eu tenho O cartaz de De vídeo Esse aqui da Playart Que ela lançou O mestre dos desejos Esse é o primeiro Muito legal Saudoso Wes Craven Diretor de A Hora do Pesadelo Lógico Seguindo aqui os cartazes Pessoal Filme de Steven Spielberg Olha só Que maravilha Com esse Olha só Pela cor Vocês já conseguem identificar Que filme que é A cor Púrpura Igualzinho Tem inclusive O livro Que veio com A capa igual E também tem O Blu-ray Desse filme aqui E agora O cartaz de vídeo De A cor Púrpura Com o Hulk Goldberg Olha só A filheta dela Aqui Muito legal As músicas Também tem Danny Glover Não precisa ver nada Pessoal Baita clássico E agora Tem o cartaz Do filme Na minha coleção De cartazes De filme Vamos ver aqui Para fazer mais Esse aqui pessoal Olha só Olha só Que massa Esse aqui Eu vou abrir Para vocês Para vocês Verem Arizona Nunca mais Dos irmãos Coen Eu tenho Esse aqui Em DVD Inclusive As cores Tudo é igual Assim Da capa Arizona Nunca mais Daquele Dos casal Que sequestra O bebezinho Daquela família Gente Gente Tá meio difícil Aqui Porque ele tá bem Enrolado Arizona Nunca mais Eles estão sendo Refletidos Aqui No óculos Do bebezinho Olha só Que legal As cores Também Estão novos Né pessoal Não tem nada As laterais Estão bem novinhos Papel bem novinho Muito bem Conservado E esse aqui Pessoal Eu tenho Aqui um mini Poster E ele me vendeu Esse aqui Que é um cartaz Grande Da época da locadora E esse filme Como diz o nome Foi bancado Pelo McDonald's Tanto é que O McDonald's Aparece No filme Que seria Mais ou menos Uma resposta Para o sucesso De ET ou extraterrestre Mac Ou extraterrestre Olha só Que máximo Esse filme Foi lançado Em VHS E pasmem Existe o DVD Eu tenho ele Também Em DVD Que foi lançado Pela Não sei se Espectra Nova Ou uma dessas Editoras Que lançava Filme em DVD E eu tenho ele E agora O cartaz De cinema Olha Eu acho que Esse aqui É de cinema Que é distribuído Pela Arte de Filmes E Columbia Muito É Columbia Pictures Muito legal Aqui Quando ele me mostrou Esse que bate Mas O cartaz Desse filme Também Vamos ver Qual é o próximo Que eu só vou Me lembrando A medida que eu vou Abrindo Esse aqui Pessoal Eu que sou muito Foi de cinema Vocês estão me vendo Também Já devem ter visto Cinemajestique Um Jim Carrey Olha só que bonito Esse cartaz Também é Bem rolar Esse cartaz De locadora Da época Do lançamento Do Cinemajestique Em vídeo Colorido Bem azul E as cores Aqui bem nítidas Está ótimo O estado dele Eu tenho em DVD Não foi lançado Em Blu-ray Acredito eu Que quando vocês Estiverem vendo Esse vídeo Se já foi lançado Ou não Vai ficar eternizado No YouTube Esse aqui Refere-se ao DVD E VHS Vamos embora Que ainda tem mais Esse aqui Também eu indico É um DVD Raro de ser encontrado Existe VHS Os Espíritos Com Michael J. Fox Michael J. Fox Que é dirigido Por Peter Jackson Do Senhor dos Anéis E essa aqui É a versão De cinema Eu acho que Esse cartaz De cinema Que me parece Que em vídeo O cartaz Era branco Me corrija Se eu estou errado Mas parece Ser cartaz De cinema Apesar Da gramatura Ser bem fina Enfim É dos Espíritos Né pessoal Sendo de cinema Em vídeo É dos Espíritos Muito legal Esse filme É em minha coleção O próximo Para quem curte Van Damme Assim como eu Temos aqui O Soldado Universal Olha só Que legal Esse cartaz Do primeiro Existe dois Três Não sei Duff London Green É E o De Jean-Claude Van Damme Soldado Universal Esse aqui É a versão De Vídeo Pessoal Da saudosa L. Catel Que lançava Os filmes Da Colúmbia Soldado Universal É difícil Mostra eles Enroladinho Mas Olha só Que legal Esses cartazes Aqui Que o Nelson Me vendeu Inclusive Já estou fechando Outro lote Com eles Com ele Com mais Coisa Bem legal Falando em Soldado Universal Mais um Do Soldado Universal Esse daqui Que seria O segundo Terceiro Segundo Me corrija Os fãs Aqui O retorno Um Dois Ou Três Pessoal Não me lembro Deu branco Deu branco O Marcelo Falou Aqui Soldado Universal Mais um Outro filme Com John Claus Van Damme Dirigido Por MC Rogers Aqui Soldado Universal Retorno Esse filme Não tem nada De mais Só a cara Dele grande E Por último Mas não Menos Importante Olha só Pessoal Eu tenho Dos dois E agora Falta só O do primeiro Que é muito Garo Da família Adams Pessoal Muita gente Não gostou Desse filme Mas olha só Que máximo Esse cartaz Aqui Com toda A família Ai Pera aí Com toda A família Adams O retorno Da família Adams Esse aí Seria o segundo O terceiro Filme Não tem mais Raul Julia Não tem mais Angelica Houston E nós temos Tim Curry Que fez o papel Do It Agora ele faz O papel Do Gomes Nesse filme Aqui Eu acho Que o Frankenstein Ou o tropeço Acho que é o mesmo Ator Não tenho certeza Mas tá Aqui lançado Pela Warner Bem legalzinho O cartaz Do retorno Da família Adams Agora já tenho O do segundo Filme Tenho também Da animação E agora Desse daqui Falta só Do primeiro Quem tiver Um cartaz Do primeiro O pessoal Seja de cinema Ou de vídeo Coloca aqui embaixo Entra em contato Comigo Nem coloca aqui embaixo Entra em contato Comigo Que eu tenho interesse Lobcades Também E agora Eu vou mostrar Pra vocês A compra anterior Que também Que também foi Com o Nelson Atanabe Bora lá Nessa compra Ele me enviou Um mini Eu não sei se é mini Cartaz Ou ele em tamanho Original De um lançamento Eu acho Que é O Império Do Sol E esse ele mandou Como cortesia Obrigado Nelson Novamente Pela atenção É a terceira compra Como eu falei Que eu já fiz dele Ele sempre manda Os cartazes Muito bem Embalados Muito bem Protegidos Ele sempre Manda enrolados Também Porque Por coincidência Os cartazes Que eu sempre Compro dele São sempre Sem marcas De dobras Então eles estão Sempre Como novos Assim Como saídos Praticamente Da gráfica Vamos ver aqui Eu sempre Abro junto Com vocês Eu recebi Essa semana E eu estou gravando Esse vídeo No final de semana Para a gente Olha só Nelson Novamente Valeu Muito bem Embalado Os cartazes Ele mandou Esses pedaços Aqui de papelão No caso Para Proteger a embalagem Você sabe Como é que são Os correios Eles chegam chutando Até a casa Da Olha só Começou É que agora Que eu me lembro Do que eu comprei E essas reações Não deem bola Mas eu sou muito louco Que já podem ver aqui Que é uma edição Daquelas revistas Pôsters No caso Eu já tenho Esse aqui Na minha coleção Só que a minha Seria Já vou dizer Para vocês É o cartaz Da hora do pesadelo Parte 5 Que eu tenho Exatamente Essa edição aqui Só que eu tenho Eles cortaram Aqui as laterais As bordas Um leve cortezinho Inclusive É na parte Branca Porque ele tem Uma moldura branca Não faz Não é muita perda Mas eu encontrei Aqui com o Nelson A versão dele Totalmente Sem cortes Então Lógico Eu comprei E estou trazendo Aqui para vocês Pessoal Olha só Essa partezinha Aqui Que na outra Veio cortada Bem aqui Nessa Nesses cantinhos Aqui Então como eu já falei Para vocês Que é da hora do pesadelo Parte 5 Eu já vou abrir Para vocês Aqui Olha só Que demais Essa arte Aqui Os cartazes Da hora do pesadelo Do sexta-feira 13 Eu curto muito Porque são aqueles cartazes Ilustrados Olha só Pessoal Que demais Essa arte Aqui do Fred Com o bercinho E tal Ele é todo desenhado Como se fosse Ilustrações Mesmo E uma Observação Que ele foi lançado Simultaneamente No cinema E na época No bom e velho VHS Que inclusive Tinha A arte da capa Igualzinha A essa daqui Inclusive Acho que o DVD Também tem uma arte Similar Dessa daqui Olha só Que legal Pessoal Essa arte Do filme A hora do pesadelo Parte 5 Em ótimo estado De conservação Claro As marcas de dobra Devem-se ao fato De ser Uma revista Pôster Mas ela é Em tamanho Inclusive O mesmo tamanho Um tamanho De cinema 94 Para o 64 Olha só Aqui vocês podem ver A parte da frente Pessoal Que veio como se fosse Os lobicards Do filme No caso Uma reprodução Reduzida Ou de tamanho real Não sei Dos lobicards De A hora do pesadelo 5 O maior horror De Fred Vocês podem ver Aqui mais na frente A imagem E aqui A parte da frente Apresentando A revista Da coleção Cinema Olha só A parte da frente Que tem essas informações Dizendo o tamanho E o que vem dentro Da edição Aqui atrás No fundo Mais uma foto Do filme E aquilo né Pessoal Como eu falei Enquanto eu não consigo O cartaz de cinema O original Eu fico muito feliz Satisfeito Com essas revistas Poster Que tem inclusive O mesmo formato Mesmo tamanho Mesma arte Mesma qualidade De impressão Mesmo papel Para a coleção A hora do pesadelo Parte 5 O maior horror De Fred Tem gente que curte Tem gente que não curte Eu particularmente Curti o pesadelo 5 Eu sou suspeito Né pessoal Sou fã da série Como eu falei Para vocês O Nelson me mandou Obrigado Nelson Um brinde Que é esse Mini cartaz Do filme Império do Sol Esse aqui É para o lançamento Do vídeo Então ele é Em tamanho Reduzido Mas é bem legal Eu tenho alguns Outros cartazes Até recentes Do Coringa Do It Capítulo 2 Que acho que Praticamente desse Mesmo tamanho Aqui Mais o colorido É o mesmo A capa É o mesmo É praticamente Uma redução Do cartaz No caso Grande Cartaz original E aqui vocês Podem ver Agora também Vídeo Que realmente Era do lançamento Do VHS Aqui tem a imagem Da capinha Da saudosa Warner Home Video Na época Que lançavam Os VHS O próximo cartaz O próximo cartaz Pessoal lá Que gosta De filmes Dos anos Final dos anos Noventa Início dos anos Dois mil Olha só Pelo elenco Vamos ver se vocês Conseguem Descobrir Descobrir Neve Campbell Neve Campbell Pessoal Quem deve ser Aqui ó Jovens bruxas Eu vou colocar aqui Vou puxar aqui Para vocês O cartaz De jovens bruxas Olha só Que legal Essa versão Aqui Para o lançamento Do VHS Acho que na época Não tinha ainda O DVD Era da época Do VHS Olha só Que máximo Esse daqui Jovens bruxas Lançados Pela antiga Columbia Pictures Aqui tem um leve Rasgadinho Mas não tem problema A arte está inteira O cartaz Está sem marcas De dobras E está aqui As quatro bruxas De jovens bruxas Para minha coleção De cartazes Olha só Que massa Do pessoal Jovens bruxas Muito legal Lançado pela Columbia TriStar Home Video Vamos ver Qual é o Ah 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 Olha Esse aqui Pessoal Vou confessar Para vocês Na época Do lançamento Também VHS Comprei o VHS Na época Nas americanas A época Que as americanas Tinha um espaço Muito pequeno De VHS Eles estavam vendendo Família Dinossauros Esse E mais o outro Do Batman Retorno Você já deve saber Qual que foi lançado Na época Junto com Batman Retorno Máquina Mortífera Parte 3 Olha só Eu cheguei a ter Esse cartaz E cheguei a ter Um display Aqueles de papelão Que param em pé Mas acabei vendendo Na época Me arrependo Amargamente Até hoje Olha só Que legal A arte do cartaz Máquina Mortífera Para parte 3 Vou deitar um pouquinho Para evitar O brilho Mas olha só Que legal Tal qual A capa do VHS Tal qual A capa do DVD Do Blu-ray Tudo igual E a arte do cinema Também Um filme dirigido Pelo Richard Donner Responsável Pelos outros filmes Inclusive Do Máquina Mortífera Continuando aqui Voltando lá Para o terror E suspense Dos anos 2000 Final dos anos 90 Início dos anos 2000 Eu tenho esses filmes Tenho também Do Máquina Mortífera Em Blu-ray Eu tenho toda a coletânea E tenho esse aqui Do Lenda Urbana Eu tenho a trilogia Em DVD também Todos originais E agora Eu tenho o cartaz Também Do primeiro filme Olha só Que legal Essa arte Com todos os personagens Do filme Lenda Urbana Que máximo Pessoal Olha só Obrigado Uma mãozinha Sempre a mão Aqui Lenda Urbana Vou botar aqui Para o pessoal ver Olha só Que demais Essa arte Está novinho Esse aqui Realmente também Está novinho O Lenda Urbana Que máximo Esse cartaz Eu inclusive Na coleção Eu tenho Do Lenda Urbana 3 me parece Eu não tenho certeza Se eu tenho Do 2 Mas o 3 Eu tenho O cartaz Estou falando E falei Seguindo Na Em Máquina Mortífera Ele também Me vendeu O cartaz Do Máquina Mortífera 4 Pessoal Olha só Que legal Esse também Do lançamento Em vídeo Na época Acho que só Tinha VHS Na época Desse cartaz Aqui Dublado E legendado Bastante vermelha A capa Que inclusive Eles fizeram Os DVDs Blu-ray Tudo com essa arte Daqui Da capa De Máquina Mortífera De Máquina Mortífera Parte 4 Muito legal Muito legal Tem gente Que não curtiu Eu particularmente Curti Tem Chris Rock No elenco Tem a René Russo Repetindo o papel Jet Li Na época Estava em alta Fazendo muito filme Para Warner Também Inclusive A hora Do Rush Seguindo Aqui Esse aqui Também Esse aqui Esse aqui Esse aqui Também é legal Não é nada demais Mas enfim Esses cartazes São na época De vídeo Eu me lembro Da época Que eu vi Nas locadoras E eu enchi o saco Deles Para comprar Para vender E nunca me dava Raramente E agora Eu já tenho Na minha coleção Lobo Olha só Ele é bem simples É praticamente Em preto e branco Jack Nicholson E a Michelle Pfeiffer E o nome Amarela Mas essa simplicidade Pessoal Às vezes Funciona Nesse caso Aqui Funcionou muito bem Olha só A foto Linda Os dois Estão perfeitos Aqui No filme Lobo Lançado na época Pela Elie Catel Era o filme Da Colômbia E a Elie Catel Lançava Em VHS Seguindo aqui Ah 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 Tá Tá É que ele Tá muito Novo Ah Só um pouquinho Gente do céu Ele tá Perfeito Tá Eu sou muito fã Também pessoal Além de terror Eu gosto do Robocop Tá Esse daqui Olha só Que legal Robocop Parte 2 Olha só Que novo Tá novo Não tem marca Nenhuma Tá novinho Sem dobra Sem nada Olha só Que ele Pessoal Vê se tu tá Vontade De pendurar Isso na parede Até da cozinha Do banheiro Olha só Que perfeito Meu Deus Olha só Essas cores Aqui Ao vivo Isso aqui Olha Eu fico louco Quando vejo Esses cartazes Assim Novinho Novinho Ele não tem A data Aqui Mas é dos anos Noventa Aqui Sei lá Oitenta e poucos Oitenta e oito Oitenta e nove Oitenta e sete Oitenta e seis Quem dá mais Quem dá menos Robocop 2 Pessoal Olha só Que legal Esse cartaz Um muito bom estado Nelson Olha Sensacional Os materiais Os posters Que tu tem Aqui Os cartazes Muito legal Nossa Tá Enfim E Ai Olha Não Não consigo Me aguentar Esse aqui Eu também tenho Pessoal Só que Quando eu comprei De um vendedor Acho que foi Pelo Mercado Livre Ele chegou A me mandar De brinde Porque o estado Dele Tava muito ruim Não que eu tenha Problema Com o poster Dublado Prefiro o poster Lejanado Nunca tenha Problema Com o poster Usado Mas assim Quanto em melhor Estado tiver O poster Melhor Para a coleção E esse aqui Ele me vendeu Um poster Novinho Do Máquina Mortífera Que eu já tinha Ele dobradinho Suginho Mas olha só Pessoal O estado De conservação Desse cartaz Aqui Do Máquina Mortífera Parte 1 Ele é assim mesmo Ele é preto e branco Só as letras Do filme E o elenco É em vermelho Mas olha só pessoal Que demais a arte Do primeiro filme Os fãs Da série Agora eu já tenho Do primeiro Do terceiro E do quarto Falta conseguir Do segundo Se alguém tiver Um cartaz Do segundo Pode ser de cinema Pode ser de vídeo Entre em contato Comigo Comigo Que a gente Com certeza Vai conversar E o que vocês acharam Dessas duas compras Coloque aqui embaixo Nos comentários E caso você Não seja inscrito Aqui no canal Clica no botãozinho A sua direita E faça sua inscrição Ativa o sininho Para ficar por dentro De tudo Dá aquela curtida Cinematográfica Nesse vídeo Compartilha com os amigos E siga ontem Nos cinemas Nas redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhada A sua direita Que tem muita coisa Legal no canal Nos vemos No próximo vídeo Pessoal Até lá